E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Trouxe aqui pra vocês a margarida, deixou como preço sugerido num valor de R$7 a R$8,00 pra vocês estarem vendendo. Já deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho ao lado para receber as notificações, compartilhe aí com seus amigos pra eles também estarem aprendendo a fazer. Então hoje eu trouxe pra vocês pra ensinar a margarida, fiz aqui também o pato Donald. Caso vocês queiram aprender a fazer o pato Donald, deixe aí nos comentários. Se pelo menos 10 pessoas comentarem que querem aprender a fazer o pato Donald, vou trazer aqui no canal pra vocês também. Então é isso aí, espero que vocês gostem dessa aulinha e vamos lá! Corte mais ou menos 1,40m de linha, coloca no fio 4 rosas, vamos pôr aqui 4, vamos juntar as duas pontas, coloque mais 1 rosa. E puxa até o final. E fica assim. Agora aqui vamos pegar uma das pontas, pôr 4 rosas. 4 rosas e vamos pegar lá no começo do laço e passar nessa bolinha aqui que tá juntando os dois fios. E puxar o fio. Agora eu vou pegar aqui as duas pontas novamente, deixei as juntinhas e vou puxando até meu dedo chegar lá no final pra centralizar aqui o nosso laço. Aí eu tô centralizado, o lacinho está pronto. E agora eu vou pôr uma branca e uma lilás em cada fio. Coloquei uma branca e uma lilás, solto, vou pôr aqui uma lilás e entrelaço. E puxa até o final. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco. Aí, agora tá melhor. Aí ficou assim, o lacinho e aqui é o módulo da cabeça. Com o fio da esquerda, coloque 4 lilás e interlace. Coloque 2 lilás e 1 branco. Iscrição e 1 um branco. Um branco. Coloque três brancos. Agora eu vou andar esse rosa do meio do laço. A gente anda por ele e no outro fio coloque três brancos e entrelace. Sempre vamos andar com o fio da direita e colocar com a esquerda, eu vou deixar avisado para depois não reclamar que não está entendendo. Então quando eu não quiser vocês já sabem que vou andar para a direita e pôr com a esquerda. Só quando precisar mudar as mãos eu estaria avisando, mas se eu não falar nada sempre faça desse jeito. Ande com uma mão e põe com a outra. Ande uma branca e põe duas brancas ou três brancas e entrelace. Ande uma branca, agora vou pôr três e entrelace. Ande uma branca, agora vou pôr três e entrelace. Ande duas brancas. Ande duas brancas. No fio da esquerda coloque três lulas e entrelace. Um fio da esquerda coloque três e entrelace. Ande uma lilás. Ande duas brancas. Coloque uma branca e uma lilás e entrelace. Ande uma lilás. Ande uma lilás. Coloque uma branca e uma lilás e entrelace. Coloque uma branca e entrelace. Ande uma lilás e põe duas lilás. Ande uma lilás e uma branca. Ande uma lilás e uma branca. Ande uma lilás e entrelace. Coloque duas brancas. Ande uma branca. Coloque duas brancas. Agora é só repetir esse passo. Andar um, põe duas brancas, mais uma, duas, três, quatro vezes até a última branca aqui. Aqui eu terminei de repetir, eu fiz aqui os moldos de quatro até o final. Vamos andar aqui duas roxas, as duas lilás aqui e põe uma lilás. No fio que fica na esquerda, coloque uma branca e duas lilás. Ande uma lilás. Coloque uma lilás e uma branca. Ande uma branca. Coloque duas brancas. Ande uma branca, põe duas brancas. Põe uma branca e põe duas lilás. Ande uma lilás. E coloca duas lilás. Ande uma lilás, põe uma lilás e uma branca. Ande uma lilás. Coloque duas lilás. Ande uma lilás. Ande uma lilás. Ande uma lilás. Ande uma lilás. Coloque 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 uma lilás. e uma branca, onde uma branca coloque uma amarela e uma preta de 5 milímetros. Onde uma branca, coloque uma rosa e uma branca e entrelaça. Onde duas brancas e coloque uma branca entrelaça. Agora, com o fio da esquerda, coloque 3 brancas e entrelaça. Coloque uma rosa e coloque duas linhas. Onde uma lilás, coloque uma lilás e uma branca. Agora, vamos supor o pézinho. Com o fio da direita, coloque uma amarela. E vamos soltar aqui nossa branca novamente, indo pra direita, formando um anel. Forma um anelzinho aqui com o fio, você puxa e temos o pezinho. Prende uma branca. Coloque duas brancas. Coloque duas brancas. Onde uma branca. Coloque duas brancas. Agora, com o fio da direita, vamos fazer de novo o outro pezinho. Então, vamos pôr um amarelo na direita. Voltamos aqui novamente na branca, indo pra direita, formando aqui um anel e puxa. Ainda com o fio da direita, ande uma lilás. Coloque duas lilás e entrelace. Ande uma lilás. Coloque uma lilás e uma branca. Coloque uma lilás e uma branca. Coloque duas brancas. Ante uma branca. e agora vamos repetir esse passo manda um põe duas brancas mais uma duas três vezes até essa amarela aqui tá que eu já repeti daí fiz aqui os módulos de quatro com branco onde a rosa e a branca e coloque uma branca entrelaça onde uma branca no fio da esquerda coloque 3 lilás e entrelaça agora confio que está aqui na direita foi uma branca volte essa lilás indo para a direita para formar aquele anel vamos formar um anelzinho puxa onde dois lilás põe dois lilás põe dois brancos e põe dois lilás põe dois lilás põe dois lilás põe dois lilás no fio que aponta aqui para a direita põe uma branca volte a linha volte a linha pela lilás põe dois lilás põe dois lilás coloque duas lilás e entrelaça agora ande duas brancas E nesse mesmo fio, vamos andar aqui uma branca e uma amarela. Nessa mesma linha, põe duas amarelas. Ande uma amarela, um bico aqui, agora eu vou, com esse mesmo fio, vou descer a branca e andar essas duas aqui na frente e subir essa linhaça. Então, vamos lá. E agora, com esse espaço que ficou, preencha com enchimento. Põe bastante enchimento pra ficar bem redondinho, senão vai ficar quadrado assim. Vou pôr enchimento e já volto. Aqui eu já coloquei o enchimento. Agora, pra terminar, vamos colocar uma lilás e entrelaçar. Agora, é só fechar aqui. Vamos circular cinco lilás. Vamos passar aqui em cinco e dar um nó. Aqui a gente já finaliza a nossa margarida. Dá um nozinho. Eu vou arrematar e já volto. E assim ficou a nossa margarida depois de pronta. Espero que tenham gostado desta aula. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho ao lado para receber as notificações. E, claro, compartilhe aí com seus amigos pra eles também estarem aprendendo a fazer. Aqui eu também fiz o Pato Donald. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram aí do Pato Donald e querem aprender também, deixa aí nos comentários. Quero aprender o Pato Donald que estarei gravando na próxima aula. É isso aí. E eu guardo aí vocês nas próximas aulinhas. Tchau! 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 Tchau!